Enquanto vocês se deliciam com a nossa feijoada, eu vou pra sobremesa de hoje, que é sorvete de tapioca. A Silvia já provou bem pouquinho no começo, né Silvia? Eu queria ver que gosto tinha. Muito bom. Então tá, vamos lá. Falta o samba agora, hein? E a cervejinha? Ela feijou que o samba. Aquele sambão. Sambão, faltou o sambão. Feijoada do samba, hein? A próxima vez a gente vai contratar. Gente, então vamos lá. Você que chegou aqui na Band agora, já teve a feijoada do Denilson e tem uma sobremesa maravilhosa que eu fiz pra você, bem caseira e bem saborosa. Então o que que é? Sorvete de tapioca, branquinho, branquinho, que nem neve, delicioso. Aqui eu tenho duas xícaras de leite morno, tá? E meia xícara de tapioca granulada. Aqui eu tenho meia xícara de leite de coco. Então duas xícaras de leite morno pra hidratar a tapioca granulada. Meia xícara de tapioca e meia xícara de leite de coco. Mistura tudo bem. Aqui vai misturando, aqui no bowl mesmo, tá? É bem fácil de fazer essa receita. Aqui uma lata de leite condensado. Gente, leite condensado é vida, né? Eu adoro. Então coloca aqui uma lata inteira de leite condensado. E aí aqui eu tenho 200 ml de creme de leite que eu bati em ponto de pico. Então você bate com um batedor como esse aqui, até ele ficar bem firme. Parecendo um chantilly, só que não precisa pôr açúcar, tá? Então ó, fica aqui, ponto de pico. E aí você vai colocando delicadamente. Nosso aniversariante Carlos vai mexendo. E aqui eu tenho o quê? Duas claras em neve. Que eu também bati aqui com o batedor mesmo, tá? Então pra esse sorvete você não suja nem a batedeira. Dá pra fazer tudo na mão. Então recapitulando. Eu hidratei a tapioca granulada no leite morno. Depois coloquei leite de coco, leite condensado, duas claras batidas em neve. E também 200 ml de creme de leite fresco batido em ponto de pico, ponto de chantilly, tá bom? Mexe tudo bem. Coloca numa forma ou numa assadeira. E aí você tira ele assim, ó. Bonitão. Vou pegar o de vocês aqui. Denilson, esse é pra você. Obrigado, Lu. A colherinha tá aqui, ó. Isso. Já deixei na geladeira um pouquinho porque ele fica bem duro. Você consegue desenformar como se fosse um bolo. Bem bonitinho, olha como fica. Aí tem umas bolinhas. E eu quero que você experimente. Pode pegar esse aqui, ó, Silvia. É. E tem essas bolinhas, são as tapiocas granuladas. Ah, que gostoso. É bem gostoso, bem diferente. Gostou? E é levinho, não é? Não, mas depois de feijoada tem que comer uma coisinha leve, geladinha, assim, porque é digestivo. Olha, tá uma delícia. O naná...